A gente não está falando com você, a gente está falando com as câmeras. Depois de 10 horas de voo... Nem parece, né? Não há glamour que resista, tá? Olha a cara de acabada, cabelo oleoso, sem batom. Isso é creme, não é oleoso. É, né? Meu amor, tu tascou um óculos e eu não peguei o meu. Bora! Então, meu bem, vamos torcer que não seja muito caro o VIP Lounge aqui em Portugal. Como é que elas falaram pra gente que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar a direita e subir a escada rolante para chegar no VIP Lounge. Gente, eles falam muito rápido. A gente estava comentando que se eles falassem em inglês seria mais fácil da gente entender do que o português de Portugal. Amor, estamos fritos porque o VIP Lounge está fechado. A gente tem que aguardar aqui um casal que vai com a gente pra Munique. A gente vai ficar um dia aqui em Lisboa e depois a gente segue pra Munique pra pegar o Motorhome. Fala, meu bem. Apresento o VIP Lounge. Fechado. Ai, tão bonitinho falando português de Portugal. Alugamos um carro aqui em Lisboa e acabamos de chegar aqui no hotel Vila Galé. Fica assim, de frente pro Rio Tejo. Tejo, não sei como é que se fala. E olha uma exposição que tem aqui. Eu acho que é fixa. Vários vestidos aqui no hall do hotel. Estamos caminhando aqui pelas ruas de Lisboa procurando um restaurante. Olha lá, turma. Juarez, mais um casal amigo. A gente chegou e tomou um banho no hotel, trocou de roupa. Tá sol, mas tá frio. Depois a gente vai passar ali na horta do Rio Tejo. O que você tá achando também? Lindo. É. Nossa, olha que doce bonito aqui. Né? Gostou do almoço? Entendi. Você pôde um prato melhor. É. Comi bacalhau. Nós dois pedimos bacalhau. A gente sempre pede dois pratos dela. Experimenta os dois. Se ela gostar mais, ela fica. Ah, justo. Vocês não acham? Super justo. Tá bom, Regi? Uma delícia. Qual que é o seu? Amo. Lima com hortelã. Bem azedinho. O meu é caramelo, duplo caramelo. Deve ser bem doce. Com castanha. Duplamente doce. Ao contrário, né? Muito bom esse aqui. Amor, você me leva pra andar de tuk-tuk? Agora. Parece bom ir. Parece bom ir. Parece bom ir. Parece bom ir. Tá balançando um pouquinho, amor? Não, não. A gente acabou de almoçar, né? Ela não sabe o perigo que ela tá correndo. Não façam esse passeio depois de almoçar. Tá? Como foi o nosso caso. Onde que a gente tá indo agora? Estamos na Catedral Massé, na igreja mais antiga de Lisboa. Número. Olha pra mim a gente. Rácael. Onde estamos indo agora? Estamos indo... Ahm? Deixa eu pensar. Ahn? Vamos ao mirador Nossa Senhora de Monte. Tem uma vista linda, para mim é o mais bonito de Lisboa. Mesmo. Agora a gente veio aqui, só para o Cristo Rei. A vista é incrível, de Lisboa, a ponte que a gente atravessou e aqui também tem o Cristo Redentor deles, olha aqui. Agora a gente está curtindo um pôr do sol lindo, porque aqui são quase sete da noite o som está ali a pino e a gente veio aqui na Torre de Belém, a gente tomou um café ali atrás, naquela padaria, na verdade é uma confeitaria que tem ali. E aí andando mais um pouquinho, aqui, olha, está vendo? Estou comendo vinho. A gente tem que fazer uma festa de escolher vinho agora. Que delícia que está. Agora está friozinho, tá? Agora a gente está chegando aqui nesse monumento em homenagem aos descobridores. Olha, lembra uma caravela das grandes navegações? Ali na frente, ó, liderando a Vietópolis Cabral do Sul do Brasil. E para encerrar esse nosso dia aqui em Lisboa, a gente resolveu vir jantar numa região portuária, as docas, né? E tem cada restaurante charmoso e à noite iluminado. Fica ainda mais gostoso, sabe? Foi um dia aqui em Lisboa, mas valeu super a pena. A programação foi muito intensa. Amanhã partiu a Alemanha e aí inicia a nossa viagem de motorhome. Mas isso a gente vai mostrar num outro vídeo, tá? Então se você curtiu esse daqui de Lisboa, curta aí, compartilhe. Porque eu vou fazer mais vídeos assim pra vocês. Tchau!